Bem, uma única coisa que tenho pra falar pra vocês, acredite, confie nos seus sonhos e nos seus potenciais. É isso, é desse jeito que tem que ser. Primeiro confiar em você, depois em seus sonhos e seus objetivos, e o resto vira conquista, entendeu? Vrau! Bom dia, bom dia, bom dia! Aproveitando hoje, local diferente aí, né? Tamo em casa, fazendo cardio, bora andar, entrar e sair dentro de casa, é o que importa. Tô resolvendo algumas coisas, né? Não tô conseguindo ir pra academia, mas vamos deixar de fazer, né? Todo o nosso protocolo, todo o nosso cronograma do projeto, né? Faz do jeito que dá. Então vamos continuando aí, ó, os cardios, andando, entrando e saindo, ó. Dentro de casa, pro quintal, pro quintal pra dentro de casa, sem erro. Dá certo do mesmo jeito. Quinta semana, dentro da quinta semana, já tamo com a academia já funcionando, né? Academia funcionando. Já é outra história. Então a gente já consegue tá fazendo treino, a gente pode tá fazendo aqui uns agachamentos, vamos fazer uma flexão. O negócio é tá na atividade. Se mexendo, se movendo, ativando o corpo. O shape já tá vindo diferente, né? Tá respondendo legal já ao projeto. E aí, assim, frescura. Tem roupa no varal, carro na garagem, moto na garagem, não tem problema. O negócio é fazer, é ir pra cima. Atividade. Beleza? Então, então é isso. Não importa onde você estiver, dentro de casa, fora de casa, na rua, na praia. Meu, dá pra treinar, dá pra fazer um exercício, é só você. Eu aqui, ó, entrando e saindo, ó, dentro de casa. Quintal, o resultado vai tá aí. Ele não vai deixar de vir. Quinta semana. Quinta semana do projeto. Muita coisa ainda vai rolar, muita coisa vai acontecer. O shape já tá respondendo legal, muitas mudanças acontecendo. É, hoje a gente vai fazer aqui mesmo no quintal. Vamos fazer flexão, vamos fazer abdominal. Vamos fazer um polichinela, uma corda. Esse aqui é o esquema. Não pode deixar de fazer. É isso aí, guerreiros e guerreiras. Fiz o cardio do dia, né? Aí agora eu vou fazer um treino do dia. Aqui em casa mesmo, de boa. Eu vou fazer uma flexão, um abdominal, fazer um tríceps. Basicamente, vamos fazer as adaptações com o que dá aqui. Com o vaso de planta, com alguma coisa. Vem junto, vambora. Vamos fazer uma flexãozinha aqui. Dado a glória, eu batalhei. Dado a glória, lutei e alcancei. O caminho de espinho que eu vim comi. A guerra não é fácil pra chegar até aqui. Dado a glória, eu batalhei. Dado a glória, lutei e alcancei. O caminho de espinho que eu vim comi. A guerra não é fácil pra chegar até aqui. Se liga, moleque. Respeite o monstro insano. Guerreiro espartano. É o Elive voando. Somando com esse mano. E é muito foda. Fazendo as entrevistas com os rappers da hora. Agora os trangos choram. Sem moral pra vacilão. Se tu não respeita, nós te corta com o facão. Nós desce no chão com um soco na orelha. Cara, você sangrou... Então, aqui em casa, na garagem, de boa, tranquilo. Você aí, eu aqui. Uma parte aqui de uma cama, né? Parte da cabeceira. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um bíceps. Vai ver que tá certo. É eficiente. Então vamos lá. Vamos deixar aqui. Bora, aqui na sala mesmo. Tudo bagunçado. Vamos fazer um tríceps. Sem mistério, sem segredo. Qualquer lugar que você tiver, meu. Dá pra treinar. É só querer, meu. É só querer, meu brother. Entendeu? Qualquer lugar que você tiver. Você vai conseguir treinar. É só querer. Bota aí essa carcaça pra ativar. Ah, não dá pra treinar hoje? Não dá pra ir pra academia? Tá fechada? Foda-se. Vamos fazer em casa. Ah, hoje tô resolvendo um monte de coisa, um monte de problema. Não vai dar pra ir pra academia. Meu carro quebrou, meu moto quebrou. Não quero ir de ônibus. Cansativo, eu puxado, eu tenho horário. Foda-se, parceiro. Foda-se. Foda-se. Treina em casa do jeito que dá. Em casa de boa, tranquilo. Não deu pra ir pra academia. Quebrou o carro, quebrou o moto. Não quer ir. Hoje aconteceu alguma situação que não vai dar pra ir. Cara, do jeito que a gente tiver, mano. Do jeito que a gente tiver, vamos fazer o treino sem desculpa. Então, em casa aqui mesmo, a gente consegue fazer flexão, como vocês viram, abdominal, polichinelo, tríceps, bíceps, o ombro. Você consegue fazer tudo. É só querer. É só pegar, usar um pouco a criatividade, pegar o que tá à sua volta ali e meter marcha. Beleza? Quinta semana do projeto. Iniciando já os novos objetivos. Vocês podem ver, já tá vindo a linha já diferenciada aí, já de shape, né? Você já consegue ver um pouco mais aí. Voltaram as academias. Fiz uma primeira semana, consegui ir. Cinco dias. Porém, nessa outra semana que surgiu, eu não consegui ir ainda. Mas, mesmo assim, a gente executa o treino e o projeto da forma que dá. Então, é isso aí. Forte abraço. Curte, segue, compartilha. Dá uma força aí. Até o próximo. Mas você é isso, você é aquilo. Fulano é isso, fulano é aquilo. O cara trabalha há 10 anos pra conseguir atingir o objetivo. Pros outros virem falar que foi sorte, que foi roubo, etc e tal. Meu, é sonho. Corra atrás do seu sonho. Acredita no seu objetivo, cara. Acredita na meta que você traça. Se você correr atrás do seu objetivo, do seu sonho, você vai conquistar. Entendeu? Trau. Hoje, eu não consigo ir pra academia. Então, eu tô fazendo só um cardio. Tô na rua aqui mesmo. Na rua, andando, passeando e fazendo um treinamento. Então, caminhada, cardio. Vou dar uma paradinha ali depois em casa. Faço uma flexão abdominal. Então, é isso aí, pessoal. Finalizando aí a caminhadinha. Foram... Foi 50 minutinhos caminhando aí pelas ruas. Tranquilo. Vocês viram que não tem segredo. Não deu pra treinar. Nossa, não dá pra fazer um cardio, uma musculação e tal, mano. A gente faz o quê? Fazer uma caminhadinha. Furada, alinhada no shape. Também dá certo. Dá uma enxugadinha. Ficar visualmente melhor, mais bonito. Sim. Que funciona. Então, hoje, basicamente, foi só isso. Então, fiz o cardio do jeito que deu. Quinta semana, estamos correndo atrás. Essa semana aí, já não consigo ir muito pra academia devido a trabalhos e projetos. Então, vamos manter do jeito que dá. Mas parar, não dá pra ficar. Então, tira aí pelo menos 50 minutinhos do seu dia pra fazer isso. Caminhadinha. Um cardio. Para ali, faz uma flexão. Faz uma abdominal. Faz um tríceps. Faz uma flexão pirâmide. Mas faz alguma coisa. Beleza? Forte abraço. De hoje, tá pago. Beleza? Quinta semana. Vem junto. Fala aí, guerreiros e guerreiras. Então, é isso aí. Estamos na praia agora, fazendo aquele cardiozinho. Fizemos uma flexãozinha ali, um abdominal. Já dá pra dar um up. Não tô conseguindo treinar aí pra academia. O shape já tá voltando aí. Não tá como antes, mas já estamos conseguindo, né? Já dá uma... Pelo menos a parte estética aí, dá uma melhorada. E é isso, ó. Cardiozinho. Essa praia linda, maravilhosa. É outra pegada. É outra vibe, né, mano? Outra energia. Vamos fazer aí uma horinha, tranquilo. Estamos na quinta semana já. Então, quinta semana já voltou às academias. Já começamos a falar em alguma coisa. Então, a gente já consegue já... É, dar uns upgrades melhor aí. Em várias situações. Vou fazer uma live também, já, já. E vambora. É isso aí, guerreiros e guerreiras. Finalizando aí, ó. Olha o pôr do sol que foda nessa... Caralha. Nessa caceta. Olha o pôr do sol, mano. Ó. Estão vendo? Lindão, 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 lindão. Lindão esse pôr do sol. Junto com esse shape chegando. Esse lugar lindo, maravilhoso. Top, 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 top. Top. Olha o pôr do sol. Você é louco, hein, mano. Você é louco, hein, papai. Olha só que lindo. Sabit. Fui. Por hoje é só. Quero mais nada da minha vida. Só a Gold Vibe. Esse visual incrível, frenético. Top. Esse lugar maravilhoso. Esse pôr do sol. Com esse sol na face. Deixa eu lhe balar. Então é isso aí. Do dia tá pago. Fechou, fechou. Até o próximo vídeo. Curte isso aí. Compartilha. Dá uma força aí. No projeto, no canal. Aquele abraço. Muito bom isso. É muito gostoso. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Tem nada melhor do que essa sensação. Tá retomando, reativado. Beleza? Então fechou. A gente tá fazendo uma live agora. E é isso. Por enquanto é só. Vou dar mais uma caminhadinha. Mais um... Mais um... Uns 20 minutos. Aí eu já... Já encerro. Já era. Já era. Fazer uma live agora. Tchau. 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 Fala aí guerreiros e guerreiras, caminhadinha noturna, não consegui ir para a academia, estou resolvendo algumas coisas, hoje está uma noite quente, comecei já andando, suei um pouco e aí eu tirei a camisa, foco no projeto, cinco semanas, estamos na quinta semana, essa quinta semana ela teve um imprevisto que eu vim trabalhar, não consegui fazer musculação, eu achei um negocinho aqui no chão, por isso que eu parei, bom então é isso aí, finalizando, estamos na rua, os carros passando, calçado está escuro, vai ser assim o vídeo para vocês, aproveitar só o farol do carro ali e não tem segredo, de dia, noite, no sol, na chuva, tempestade, está tudo dentro de você, é só querer, então sai, dá umas voltas no quarteirão aí, na rua, para frente, para trás, acima, para baixo e aí o resultado vem, não tem como não vir, segue aí, compartilha, basicamente, praticamente ficou assim, tentar recuperar aí os dias da musculação, mas não deu para ir para a musculação, então eu fiz flexão, abdominal, fiz cardio e agachamento, é isso, não tem muito segredo não, beleza? Até a próxima, fique com Deus e abraço!